é isso aí meus amigos e aqui mais uma vez um teste de pretinho já tem um monte aqui vou deixar todos os links aqui na descrição para que vocês vejam aí qual o melhor agrado de vocês o último foi o baba de baleia particularmente não gostei tá mas vou deixar todos os links para que vocês vejam barba de onça muito bom difícil de sair daqui mais pretinho é um pretinho excelente tá fazendo muito sucesso e vou deixar ele no card e também na descrição tem vários toma revox no guete pretinho de spray cadilaque o baba de camelo que só ele tem um brilho intenso porém não dura tanto mas o brilho baba de camelo é espetacular e eu tô aqui com um removedor de pretinho é isso aí da batom black que é o mesmo fabricante do baba de onça então você precisa ter um removedor de pretinho não turma não precisa só que mas como eu estou testando aqui vários ea gente precisa ter um resultado legal né de todos os testes é interessante ter um removedor de pretinho mas além de remover o pretinho ele tira piche gordura cola de adesivo ele tem várias outras funções e hoje o que a gente vai testar retorno olha só pretinho de bruxo pretinho de bruxo douglas aonde você arrumou isso daqui é isso aí turma é mais um pedido de um inscrito olha só que ele mandou pra mim é isso aí então vamos testar esse aqui é onde eu compro esse daqui douglas turma é lá no instagram entra em contato com a galera do pretinho de bruxo é isso aí pretinho de bruxo entra lá conversa com eles que eles mandam pra você tá beleza então é isso aí então vamos fazer o teste desse pretinho de bruxo diz que dura muito que não sai com facilidade então vamos fazer o teste aqui então é isso aí vamos aplicar o pretinho de bruxo eu gosto de aplicar com pincel mas pode aplicar com a buchinha e sem problema algum então já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo vai se inscrever no canal e é isso aí nas nossas redes sociais vou postar depois umas fotinhos para ver se durou e se saiu fácil então esse vai ser o melhor feedback que eu vou passar para vocês brilho tem vamos lá vamos passar vamos deixar secar e depois a gente faz aquele teste com água né igual a gente fez em todos pra gente ver como é que tá a hidrorrepelência de imediato brilho turma tem bastante tá se compara até o baba de camelo né que ele tem bastante brilho agora a questão de durabilidade aí é outra história né passar aqui vai ficar bem bonito mas ó bonita um brilho bem legal pretinho de bruxo é do ronaldinho gaúcho né de bruxo vamos lá continuar passando aqui e aí bacana é um brilho é um brilho aí poxa muito intenso se ele for duradouro como diz a embalagem poxa aí sim vai ser bem bacana o que seria duradouro turma bom eu digo para você assim você lava o seu carro final de semana vai lá vão sábado tem que durar pelo menos uma semana turma uma semana aí né porque a gente não lava o carro toda hora vamos supor que a gente lá vem toda semana o carro mas vamos colocar aí que dure pelo menos uma semana 5 dias 7 dias aí tá então se ele aguentar esse período aí já tem mais que o suficiente brilho tem agora vou deixar secar e depois vai fazer um teste com tacando água aqui para a gente ver a hidro repelência galera olha esse brilho intenso turma intenso intenso já secar aqui por mais de 20 minutos tá não sair com o carro então ele vai ficar secando muito aqui então turma olha só esse brilho é bem parecido ou superior ao baba de camelo tá turma baba de camelo agora na questão de durabilidade isso aí eu vou ter que mostrar para vocês porque às vezes você tem um pretinho que brilha muito mas não dura tanto aqui turma ele tá com esse aspecto molhado só que ele não tá grudando tanto tá tem assim um pouquinho tá ali gruda um pouquinho mas não é muito tá turma não é muito bem provável que ele não atrai inseto isso eu vou deixar um feedback para vocês depois aí tá atraem certo ou que o que grude poeira com facilidade tá lógico se você passar numa estrada de terra aí não vai ter não vai ter jeito porém ó como eu falei ele gruda pouco não muito mas gruda um pouquinho mas eu acho que ele ainda vai secar um pouco mais então pretinho de bruxo aí aprovado vamos fazer o teste aqui de repelência tá primeiro momento turma deu para perceber que ele não tem uma repelência muito boa tá não tem uma repelência muito boa então eu vou ter que né vou ter que passar esse feedback para vocês aí tá ele não saiu aqui do pneu tá dá para ver que nitidamente que ele tá no pneu porém ele não teve aquela repelência de água igual o black mais pretinho teve né o da revox teve né até o o baba de onça teve uma repelência de água muito boa então vou passar o feedback para vocês se realmente ele é duradouro se ele aguenta chuva beleza aqui a gente não é patrocinado por ninguém então se o pretinho não for bom vou falar que não então é bom tá na questão de brilho ele tem um brilho muito 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 legal tá então já dizer que ele é resistente à chuva bom de hidrorrepelência aqui ele mostrou para mim que não tem muita hidrorrepelência beleza então é isso aí já vai deixando seu like aí no vídeo aquele abraço tchau tchau tchau